Vacinação da Covid acontecendo no Brasil, surge a seguinte questão, o que não fazer depois da vacina da Covid? Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua participação aqui no vídeo, é muito bom ter você aqui conosco. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha, escreve algum comentário aqui abaixo, conta aqui pra nós, você já fez a vacina da Covid? Teve alguma reação? Teve algum efeito colateral? Conta aqui pra nós nos comentários. Hoje vamos falar sobre o seguinte assunto, o que não fazer depois da vacina da Covid? Vamos falar sobre três aspectos, três coisas que não devem ser feitas depois da vacina da Covid. A primeira delas é achar, é acreditar que a vacina protege 100%. Muitas pessoas acreditam nisso e depois que fazem a vacina, se elas têm sintomas compatíveis com Covid, tem febre, tem tosse, tem cansaço, tem perda do paladar, perda do olfato, elas passam a acreditar que não pode ser Covid porque elas já vacinaram. Mas é preciso deixar bem claro, é preciso esclarecer que a vacina, ela reduz o risco de adquirir a Covid, mas ela não elimina o risco de adquirir Covid. Mesmo as pessoas vacinadas com duas doses de vacina, elas podem ter a doença. Claro que a chance é menor, a chance é menor disso acontecer, mas isso ainda pode acontecer e a pessoa, se desenvolver sintomas, ela precisa fazer uma avaliação médica, precisa ser analisado o seu caso para verificar se é ou não Covid o que ela tem. Não dá para ficar acreditando que depois da vacina qualquer sintoma não é Covid. Pode ser sim Covid e a pessoa precisa ser avaliada, precisa de uma consulta médica. O segundo aspecto, a segunda coisa que não deve ser feita após a vacina é deixar de lado as medidas de segurança, principalmente o uso de máscaras em locais aglomerados e pouco ventilados. Faz parte da rotina das pessoas ter que frequentar locais fechados e aglomerados, como é o caso de ônibus, metrôs, locais de trabalho e mesmo mercados e lojas. São locais fechados e muitas vezes estão cheios de pessoas, estão muitas pessoas aglomeradas nesses locais. Nesses locais, especialmente nesses locais, é necessário usar uma boa máscara. Aqui no canal nós recomendamos as máscaras N95 ou PFF2 devem ser usadas nesses locais fechados e aglomerados. Em outros locais não há necessidade de usar máscaras desse tipo, mas nesses locais fechados e aglomerados, uma boa máscara deve ser obrigatoriamente utilizada. Além do uso da máscara, o distanciamento social em locais em que isso seja possível, a lavagem correta e frequente das mãos também é importante. Não há necessidade de ficar lavando compras de supermercado, por exemplo. Uma prática que muitas pessoas adotaram, mas está se constatando agora que o risco de adquirir Covid através de objetos contaminados é muito baixo. Por isso, essa prática de lavar compras de supermercado pode ser abandonada. É claro que a higiene dos alimentos, a higiene das frutas, dos vegetais, isso é importante. A higiene das mãos é importante. Evitar tocar nariz, boca, olhos com as mãos, isso é importante. Mas lavar compras de supermercado, essa prática pode ser deixada de lado e devem ser concentrados mais esforços, principalmente com essa questão de ventilação, deixar ambientes bem ventilados, uso de máscaras em locais fechados e aglomerados. Essas são as prioridades. E essa questão de lavar compras de supermercado realmente não é uma prioridade e pode ser deixada de lado. A terceira coisa que não deve ser feita após a vacina é relaxar os cuidados com o estilo de vida, com os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, o consumo de alimentos saudáveis, na medida do possível, na medida em que a renda da pessoa permitir. Muitas pessoas estão comentando nos vídeos que a situação econômica do Brasil está difícil, está difícil o acesso à comida saudável, nós concordamos com isso, mas não é porque o acesso da comida saudável está difícil que a pessoa, nesse momento, pode se dar ao luxo de tomar refrigerante, comer biscoitos, comer salgadinhos, lanches rápidos. Pô, se a situação está difícil, então isso aí deve ser evitado. Se não dá para comprar uma fruta, não dá para comprar uma salada, uma verdura, mas e como é que sobra dinheiro para comprar refrigerante e lanche rápido? Peraí, tem que ter critério, tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para todas as situações, não adianta a gente reclamar do preço da fruta, do preço do alimento saudável e gastar o nosso dinheiro com refrigerante e com lanche rápido. Além da alimentação saudável, outros hábitos saudáveis podem ser feitos, mesmo que as condições econômicas forem precárias. Por exemplo, atividade física, a caminhada, exercícios de alongamento dentro de casa, ginástica, exercícios de calistemia dentro de casa, flexão, agachamento. Isso pode ser feito dentro de casa. Recomendamos que isso seja feito todos os dias, pelo menos uns 15 minutos de alongamento, caminhada ou exercícios que podem ser feitos dentro de casa. A atividade física é muito importante, evitar ficar muito tempo sentado, evitar o sedentarismo, ficar muito tempo sentado ou deitado. Isso deve ser evitado. Além disso, uma boa noite de sono, procurando se dormir cedo, acordar cedo, sono regular, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso é muito importante para aumentar a imunidade, fortalecer o nosso organismo para evitar essa doença, ou mesmo que a gente tenha essa doença, a gente tenha um caso mais leve da doença. Além disso, exposição solar deve ser lembrada. A vitamina D é muito importante para a nossa imunidade. Nós conseguimos ela através da exposição solar, em alguns casos através também da suplementação. Hoje em dia, muitas pessoas estão com deficiência de vitamina D, necessitando de suplementação. Então, são essas três coisas que devem ser evitadas depois da vacina. achar que não se pode mais ter COVID. Isso deve ser evitado. Pode acontecer sim, é mais difícil, mas pode acontecer. Não podemos negligenciar as medidas de segurança. Elas devem continuar sendo feitas. E devemos manter hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física, entre outros hábitos, devem ser mantidos. Inclusive, devem ser aprimorados. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta, escreve algum comentário aqui abaixo. Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.